As músicas a serem apresentadas são We Will Rock You, da banda Queen e Hoist the Colors, Piratas do Caribe. A escola Soares de Barros atende 792 alunos, desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. Tenho atualmente como diretora a professora Glacie Krauss e vice-diretora Cláudia Fuchs de Oliveira. Iniciando o trajeto do desfile, a banda da escola municipal Soares de Barros. Enquanto mais a frente, já para o final do trajeto, também se apresentando nesse momento, a banda marcial do colégio Sagrado Coração de Jesus. A banda de briga, a banda de briga, a banda de briga, a banda de briga. Tchau, tchau. 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 Tchau.